Então essas pessoas eu não classifico mais como manifestantes. Eu considero que sejam vândalos, aqueles que querem confrontar a política, aqueles que querem causar ali um ato de confronto desnecessário. Então aí foi necessária a ação e o uso progressivo, né? Primeiro tentar o diálogo com os mediadores, com muita conversa, cedendo em alguns pontos, até o momento em que isso não é mais possível, porque eles não pararam. A intenção realmente era quebrar, era depredar. Então começaram a fazer isso com lixeiras, com caçanda, e aí precisou a intervenção da polícia, subindo um pouquinho o nível de uso da força, né? Porque você usa lá a verbalização, a mediação, depois você passa a utilizar aí a munição química, que são as bombas de efeito moral, que é para dispersar, justamente para eles não agredirem, não entrarem em contato físico, né? E pode progredir mais ainda essa força para o leito de água, para outras ações da polícia, né? Mas parou aí nessa parte, né? No uso da munição química, infelizmente é uma cena que nós não gostaríamos de ter para São Paulo, mas a polícia vai restabelecer a ordem quando ela for quebrada. E foi o que aconteceu aí.